Valdas, Fábio Tradi, Edinho Beis e Onópolis Santo Agostino. Senhor Presidente, eu gostaria de dar como lido o meu discurso que faz reflexões sobre o índice elaborado pela Transparência Internacional que rebaixa em três pontos a colocação do Brasil no índice de percepção da corrupção no setor público, ranking que avalia 176 países e no qual subimos do 69º em 2012 para o 72º lugar numa escala que vai de zero para os menos corruptos a 100 para os mais degradados pela corrupção. Eu faço um apelo à mesa para que votemos ainda este ano o projeto que transforma em crime hediondo o crime de corrupção, uma vez que, por exemplo, o crime de estupro é crime hediondo, mas o crime de estupro quando ocorre ele provoca uma vítima e o crime de corrupção provoca como vítima a sociedade inteira. Este sim deve ser considerado hediondo. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado João Carlos.